Me sinto como o máximo é o bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra te pedir um tempo de amor Uma grita da manhã no fim que você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi com gente, o rio de amor Alguém pra meu peito mandou No lugar daquela cica se marcou As cores lindas que eu já não sou Você é minha tempestade do bem Fazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Mão de namorada noivo Agora sou a mulher Eu sou o máximo é o bem Agora sou a minha gente quando tem Alguém pra te pedir um tempo de amor Como a grita da manhã no fim que você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ótica perfeita de amor Uma ótica perfeita de amor Alguém pra te pedir um tempo de amor Alguém pra te pedir um tempo de amor Alguém pra te pedir um tempo de amor Vamos nos molhar na chuva do Senhor Alguém pra te pedir um tempo de amor 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 Simplesmente eu sei o que é Hoje na hora da noite É agora sua mulher